E você ainda sofre muito preconceito? É. Ainda basta? Eu acho que todo dia, né? Um olhar diferente. Qualquer lugar que você vai, que alguém está te olhando torto. Claro, não tem como. Você percebe quando alguém te olha diferente, sabe? Você percebe isso. E isso incomoda muito a gente. Eu costumo dizer que assim... Eu sei lidar com o preconceito, com a discriminação, já faz tantos anos. Mas chega um momento que a gente não aguenta mais. Que a gente não suporta mais. Porque a gente quer ser o quê? Respeitado. É isso que a gente quer ser. É o mínimo, né? Direitos iguais. Direitos iguais pra todo mundo. Não tem que ter diferença. Então, a gente vai se acostumando às vezes com essas situações. Você olha, a pessoa está falando assim. Ah, não, estou cansada. Não vou falar mais nada. Deixa eu seguir minha vida. Deixa eu só atrasada, né? Um atraso mental. Às vezes na rua, sabe? Em alguns lugares assim. Aí você cansa de retrucar, cansa de brigar. Porque eu já briguei muito assim, sabe? Muito mesmo. Mas chega um momento que você não consegue mais. Não consegue.